A partir da próxima terça-feira, dia 8 de setembro, o contribuinte já pode consultar o quarto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2015. Mais de 2 milhões e 100 mil contribuintes vão receber o equivalente a 2 bilhões e 400 milhões de reais no total. O crédito bancário vai ser feito no dia 15 de setembro. O lote também contempla restituições de exercícios anteriores, de 2008 a 2014. Então anote aí os canais para consultar se teve a declaração liberada. A página da Receita Federal na internet, o Receita Fone nº 146 ou ainda o aplicativo da Receita para tablets e smartphones, que facilita a consulta das declarações e também a consulta sobre a situação cadastral no CPF. De Brasília, Ana Gabriela Salles.